Respeitado Público Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão, tem o domador pega com a mão E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Vem pra resistir, tá pra valer, que faz o coração bater Parece que ele vai cair, na hora que a gente ir Tem palhaços pra fazer, e atrapalhadas pra você No meio deles um anão, que afronta sempre confusão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Pode contar que o circo agora é meu Oi, criança da Lua Lua O nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão, tem o domador pega com a mão E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Faz conta que o circo agora é meu Tenta resista pra valer Me faz o coração bater Vai ser que ele vai cair Na hora que a gente rir E tem palhaços pra fazer E atrapalhadas pra você No meio deles o anão Que apronta sempre confusão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Faz de conta que o circo agora é meu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Faz de conta que o circo agora é meu Virulito que bateu Vai ser o circo agora é meu Minha teatria Eu acho que o circo agora é meu